Deixa eu colocar meu queridíssimo professor Leandro, que é um homem de paixão, que eu tenho um carinho profundo. Professor Leandro. Boa noite, Chico. Oi, professor. Estava olhando hoje no site da DAFRE, lançou a nova cruz em 300, né? Sim. E agora ela veio reestilizada lá, como falado, tudo, né? Só que eu não estava achando a informação na ficha técnica deles ou o contorno de tração, né? E não sabia se tinha, se não tinha, né? Falaram em Terlagos, que ela ia vir, ia vir com tudo isso, né? Eu só fui encontrar a informação completa no site da Mutu. Sim. Mostrando ela, tudo dela, né? Bem mais completa até do que o site da DAFRE. Com o preço de 34 mil e pouco, né? Basicamente o mesmo preço sugerido, obviamente, né? Da Yamaha, né? X-Max. A pergunta é, sabendo-se que as ONGs é a melhor de todas, né? Já que tem mais cavalaria, basicamente o mesmo preço e oferece muito mais coisas e é muito mais completa. A segunda opção agora seria a cruz em 300 da DAFRE, porque ela tem agora não só mais potência e todos os itens de segurança que a X-Max da Yamaha tem. Então seria agora a DAFRE a segunda melhor opção e a X-Max da Yamaha agora a terceira. O que você acha? Se você já falou até sobre ela, até me desculpa porque eu não estou acompanhando muito, está tudo tão corrido. Tudo bem, professor. E, novamente, adoro seu canal, tá? Tudo de bom pra você, Chico. Professor, um beijo grande. Pai do Kim. Professor Leandro. Que eu tenho o máximo respeito. Professor, vamos lá. Eu já falei, mas eu vou falar de novo porque é relevante e porque você falou, me perguntou isso, professor. E você, pra mim, é especialíssimo. E é o seguinte, professor, sim, eu já mostrei o vídeo, eu fiz um vídeo mostrando lá todos os detalhes que o meu, o homem mais bonito do Motu, mostrou lá no motu.com.br. E eu fiquei extremamente feliz porque eu adoro a Cruisin 300. Eu já tive esse motor, é um motor sim, né, de 27 cavalos. O mesmo da Sitcom, eu já tive a Sitcom, é um motor confiável, durável e mais que o suficiente pra rodar na cidade e na rodovia. Então, eu mudei o meu ponto em relação a Zontos 350e e, sim, coloquei a Cruisin 300 como um meio termo, porque eu ainda coloco a X-Max 250 como a melhor Maxi Scooter, né, com valores mais acessíveis, tá? Porque tem a BMW também, que é muito boa, mas ela é muito cara. Pouco falo da BMW, né, da 400X, eu acho o nome, mas é excelente, tá? Só que ela é muito cara. Muito cara mesmo. Podia ser mais acessível pra entrar no quebra-pau. E eu indicaria tranquilamente. Colocaria entre as três melhores e deixaria a Zontos 350 por último. Eu explico. Eu deixaria, na realidade, a BMW atrás da Zontos 350, porque ela seria mais cara de qualquer forma. Mas eu vou explicar. Hoje, na ordem, quais são as scooters que eu coloco por importância na decisão de compra de vocês que querem uma Maxi Scooter? Eu coloco a X-Max 250 à frente de todas, pelo fato dela ser mais confiável, mais durável. E é uma moto que já está no mercado desde 2021 ou 2020. É bastante segura, muito confiável. Não dá pau, não dá problema. E se tiver algum problema, alguma coisa de montagem, a Yamaha resolve rápido, você não vai ter dor de cabeça. As pessoas já usaram muito, não vai ter nenhuma surpresinha. Fora, aqui embaixo do banco, o volume é muito bom. É uma moto confiável, durável, pãozinho quente, como eu falo da Lander. Então, a X-Max 250 é a melhor escolha, ponto final. Eu coloquei como uma das melhores motos do Brasil, juntamente com a N-Max, que é a melhor scooter do Brasil, ponto final, na minha opinião. E eu não mudo de ideia. É muito difícil alguma montadora do Brasil lançar uma scooter melhor do que a N-Max. Na minha opinião, tá? É a minha opinião. E logo depois da N-Max... Eu estou colocando a N-Max, mas pela questão do valor dela. Logo depois, a X-Max. Mas a Cruzin sempre esteve no meu radar. A Cruzin 300. Primeiro, porque eu acho ela absurdamente linda. É linda. Tudo. Tudo nela é lindo. Só que ela não tinha o controle de tração. Então, comparado a uma X-Max, ela perdia muito. Porque, para mim, controle de tração é essencial. Eu, hoje, eu prefiro ter motos com controle de tração. Quem tem controle de tração, já usou, e percebe o quanto isso é útil e seguro, não abre mão. Hoje, a única moto que eu tenho que não tem controle de tração é a X-Nerai Storm 200. Até pelo custo dela. Todas as minhas outras motos têm controle de tração. Então, é uma questão, hoje, para mim, essencial. E era o que faltava nessa moto. Quando eu fiz a entrevista, eu e Edu, Edu estava do meu lado na hora, eu fiz com o Ricardo, que é da... É Ricardo. O Ricardo é outro Ricardo, o papo na moto. O Ricardo, que é um dos gestores da DAFRA, que, gentilmente, me concedeu uma entrevista lá no Festival Interlagos. O Eduzinho estava lá comigo, Edu Mototrend. E ele falou que viria uma versão, em breve, mas ele não falou datas, da Cruzin 300 com controle de tração. Eu fiquei muito feliz, porque eu estava no radar. E eu sou patrocinado por uma concessionária DAFRA. E, para mim, é muito mais rápido, fácil, eu comprar uma moto dessa. Porque eu tenho facilidade de pagamento, algumas coisas que dá para comprar no fio do bigode. E, cara, foi como eu fiz com a minha 350E. Eu dividi ela três vezes, no fio do bigode, fui lá, comprei, já está paga, está tudo certo. E eu podia fazer isso lá, no meu patrocinador. A moto eu comprei. Não é patrocinada, tá, gente? A 350E, mas eu dividi no fio do bigode. Eu tive essa vantagem, porque é meu patrocinador, mas foi comprada. Nem teve desconto, nada disso, tá? E aí eu pensei, pô, posso ter essa vantagem dividindo no fio do bigode três vezes com o meu patrocinador Mega Motos, que eu tenho essa facilidade. Só que aí não tinha controle de tração. Quando eu vi a 350E, os meus amigos que viram em 2023, Cabral, Edu e Rick, no Festival de Interlagos de 2023, eles enlouqueceram com a moto. Enlouqueceram. Falaram, cara, essa moto é espetacular. Edu falou para mim, então ele falou. E quando saiu, o que eu vi? Eu disse, cara, essa moto é espetacular. Decidi por ela. E agora, por que eu não estou indicando a frente da X-Max e a frente da Cruisin? Não estou mais indicando. Eu coloco ela por último. E se ainda tivesse uma 400X da BMW, eu ainda ficaria muito com dúvida qual das duas eu colocaria uma da frente da outra. Por quê? E por que eu coloco a Cruisin 300 hoje a frente e talvez, talvez, a frente da X-Max. Mas por enquanto, não. Porque a Dafra tem poucas concessionárias. A manutenção da Afra é mais cara. E por esses pontos, a X-Max 250 é imbatível. A manutenção é mais barata, tem mais concessionária. Mas é só por isso. E aí, quando vai para a Cruisin, tem um detalhe muito importante que quem me forneceu foi o meu patrocinador, o rei da Scooter. André. E ele me trouxe uma informação muito importante. Se vocês assistirem a live de ontem, que eu fiz lá, direto da oficina, eu já fiz duas lives com o rei da Scooter. Assistam. Vale a pena. E na live de ontem, com o André, ele trouxe uma informação extremamente importante e que me fez acender uma luz amarela. ele me disse o seguinte. Chico, primeiro que ele rasgou seda para os motores da SIM. O André, para quem não sabe, o rei da Scooter, trabalhou muitos anos com a Dafra, na Dafra. E ele é especialista em motores Dafra. Sim, S-Y-M. Ele é especialista, ele sabe tudo dessas motos, sabe tudo. Absolutamente tudo. Citicom, Cruisin, Maxin, ele entende tudo. Ele entende tudo de qualquer Scooter. É o rei da Scooter, galera. É espetacular. Os vídeos, porque é tudo na hora, na oficina, eu acho massa. E o André é dinâmico para caramba, ele vai lá, e ele é elétrico, ele vai falar um monte de coisa ao mesmo tempo, eu acho isso massa. Não tem script, roteiro, nada disso. E ontem, eu fiquei assustado porque eu falei assim, tá, e essas pastilhas, ele disse, cara, dá para adaptar tudo. Tem pastilha para a X-Max, dá para adaptar a pastilha, você botar a pastilha sinterizada da Potenza, para outras motos, até mesmo para as motos da Honda, tinha lá uma X-ADV que dá para colocar a pastilha da Potenza. Para as Cruisin, também dá para você fazer nas ontes, não dá. Aí eu falei, já no finalzinho da live, eu fiz, e aí André, tem pastilha de freio para as ontes da Potenza? Ele fez, não. Como assim não? Não tem. Até o momento, só das ontes, original. É o mesmo problema da Kinko. Aí eu, putz. Aí já, o Fufu fez assim, não passa nem Wi-Fi. Aí eu, eita, zoa. E o que que aconteceu com a Kinko? Os caras estão vendendo as motos da Kinko. Os caras estão vendendo as motos da Kinko. Quebra? Não quebra. Dá pau? Não dá pau. As motos são boas, são ótimas. Aí eu não posso dizer que a moto é ruim, gente. As ontes, a moto é boa? É boa. Bem construída. Mas peça, você só compra na JTZ. E aí eu fiz o levantamento das peças. Bate, mais ou menos, o preço dessas peças, dessas pastilhas, bate com o preço de um jogo de pastilha da XADV. Gente, a XADV é uma moto que custa mais de 100 mil reais. Custa 93 mil reais. 93. Preço público sugerido. Quando chega na concessionária vai pra 100. Eu tô falando de uma XADV com preço público sugerido de 93 mil reais. O André, ele fez só ao vivo, tá, gente? Assistam a live direto da oficina Rei da Scooter de ontem. Ontem, dia 25. 25 de setembro de 2024. Procura aqui na playlist Rei da Scooter. E aí é o seguinte, aqui eu peguei o preço da concessionária do jogo de pastilha de freio dianteiro da Zontos 350i. Deu 770 reais e 11 centavos. E o jogo de... As pastilhas traseiras... A pastilha traseira 453,60. Isso aqui é exatamente o valor do jogo de pastilha de freio de uma moto de 93 mil reais. que é que você devia. Então, eu penso assim, é caro, tá? Bem caro. As outras coisas que eu vi da Zontos 350i são preços... A da Correia mesmo é um preço que está de mercado. Deu 1.190 a Correia. Agora, o conjunto de roletes ficou caro. 1.260. É caro. ou seja, você vai gastar em torno de 2.400 reais para trocar o kit, toda a transmissão, né? A parte motriz. Já a parte de filtro de óleo 110 reais, vela de ignição 168, é caro. O filtro de ar 182, são caros, não é assim. Está tudo dentro do aceitável. Para quem compra uma moto dessa sabendo que a manutenção é cara. aí quando eu fui para os faróis, os blocos, o bloco óptico dianteiro, me surpreendeu. 4.448, eu achava que era 12.000. 12 não, eu achava que era 6.000, né? 6.000 reais. E o bloco traseiro das lanternas, que é um bloco só, tanto o dianteiro quanto o traseiro, parece que são dois, mas não, é um bloco só. A lanterna traseira, 1.260. Então, me surpreendeu positivamente nesses valores aqui, do farol e da lanterna traseira. mas da pastilha me assustou. E aí eu penso, tá, e no dia que eu precisar de uma pastilha dessa, será que daqui a dois, três anos vai ter? Será que eu vou ter que esperar 60 dias? Será que eu vou achar? A Zon, a JTZ, ela nunca deixou de trazer peças. Isso é verdade. Eu não posso ser injusto. Tá? Nunca deixou. Mas às vezes eles não têm aqui. Aí pode esperar trazer ela da China. E aí eu começo a ficar preocupado. Porque se eu não tenho a opção de comprar pastilhas sinterizadas de outra marca, e se eu posso ficar preso à marca, eu fico preocupado. Essa mesma percepção eu tive com a Volts EV1 Sport um ano antes da Volts quebrar de vez. Eu não queria vender a minha EV1 Sport porque eu tinha consciência... Eu tava numa situação muito complicada com a Volts na época. Pra quem não sabe, a Volts está me processando. E aí eu tava numa situação muito complicada. Eu não queria nem rodar, nem fazer vídeo com essa moto pra não ficar dando moral pra Volts, sendo que a Volts está me processando. E aí eu tava numa situação muito complicada, mas eu gostava da moto. extremamente boa, confiável, legal. Eu não tenho crítica nenhuma à EV1 Sport. Eu não queria rodar com ela, então não fazia muito sentido eu ficar com ela. Eu podia até deixar pra minha esposa pra ela poder usar. Mas eu tava com uma situação tão de ranço com a empresa por estar sendo processado pela Volts e eu decidi um ano antes entendendo que a concessionária daqui fechou. Várias concessionárias fechando, eu pensei assim, cara, isso vai dar zerda. Não vai ter peça. vai dar BO. Eu vou vender. E eu vendi um ano antes da Volts quebrar de vez. Vendi logo, vendi rápido e a Volts quebrou um ano depois. Quebrou mesmo. Quebrou. Mas hoje quem tem essas motos está salvo porque tem o testador de moto elétrica. Tem um canal aqui testador de moto elétrica que está que eu quero mandar um beijo pro testador de moto elétrica. É um canal que tem aqui no YouTube e que ele é administrador do grupo de mobilidade elétrica que está aqui. Pode colocar aqui na descrição. Vai no grupo de mobilidade elétrica do Telegram e ele está lá. Então, o grupo, o meu grupo de mobilidade elétrica que está aqui na descrição tem os melhores proprietários de motos elétricas do Brasil. E é uma galera que se ajuda demais. Eles vão dar todas as dicas para quem tem Voltos, quem comprou, quiser tirar tudo, todas as presilhas, todas as amarras que a Voltos colocou ali, eles vão ensinar vocês a se desamarrarem, se desatarem da Voltos graças a esse grupo de entusiastas. Então, está safe. Pelo menos isso, ou seja, tudo, você tira tudo, tudo, absolutamente tudo, para você se livrar da Voltos. E eles ensinam, está aqui na descrição, o grupo do Telegram de mobilidade elétrica. E pelo menos isso, essas pessoas se safaram, mas e as Onts? Eu fico pensando assim, putz, é o mesmo insight que eu tive da Voltos, eu tive ontem um insight na live, durante a live com o Rei da Scooter. Eu pensei, caramba. E ele falou assim, já a linha da Cruzin, a gente tem peças, dá para adaptar algumas coisas, dá para adaptar a pastilha e tal. Putz, será que não é melhor cair fora da 350E, mesmo sendo superior? é muito superior, tá? Mas será que não é melhor eu pegar uma Cruzin 300? Eu, eu, isso está me encafifando até agora. Então, eu vou pesquisar no AliExpress, e aí, quem tiver curiosidade, pesquisa no AliExpress, pode ser que lá no AliExpress tenha pastilhas sinterizadas de outras marcas que sirvam para essas motos. se eu achar lá no AliExpress que eu ainda não fiz essa pesquisa, pode ser que eu mude de ideia. A moto ainda é muito nova aqui no Brasil, pode ser que essas marcas ainda não tenham desenvolvido, foi lançada esse ano a moto, então eu também tenho que dar esse desconto, então por isso que eu ainda não vou me precipitar, não vou botar a moto para vender, não vou sair correndo para as montanhas, também acho que você que comprou as outras 350E, não precisa correr para as montanhas, vamos aguardar, vale até a pena, eu vou até mandar para a Potenza, para o representante da Potenza aqui no Brasil, para ver se eles têm planos de trazer uma pastilha de freio sinterizada para as montanhas 350E, porque se pelo menos tiver, eu fico, ufa, beleza, está tudo certo, porque é o mais caro galera, de troca mais rápida é o mais caro, são as pastilhas de freio, porque o resto está tudo certo, filtro, o André falou outra coisa também, por favor, prestem atenção, na live, é por isso que você fica a assistir a live direto da oficina com o Rei da Scooter, na live, durante a live, ele falou o seguinte, eu falei, e aí André, e filtro de óleo das Ondes, ele fez o seguinte, Chicão, eu ainda estou pesquisando filtros que sejam adequados para ela, porque o que acontece, eu comprei filtros, o filtro original das Ondes, e abri o filtro, você vê como o André, o Rei da Scooter, ele é um cara que está ligado em tudo, ele comprou o filtro original, das Ondes, abri o filtro para ele ver quantos filtros de papel tem, e na live ele disse o seguinte, o das Ondes 350e tem quatro filtros de papel, e o outro que dá para adaptar, tem seis, e ele explica tudo, André é didático, e ele diz tudo na live, por isso vocês tem que assistir, as lives com o Rei da Scooter, direto da oficina, ocorrem de 15 em 15 dias aqui no canal, às 15 horas, tá, é só fazer as contas, o dia 25, 15 dias para frente, 15 horas aqui no canal, direto da oficina, ao vivo, e o André falou assim, esse filtro que eu achei das Ondes, que dá para botar nas Ondes, ele tem, ao invés de quatro, que o original tem, tem seis, seis camadas de papel, e o que que isso pode acarretar? Diminuição do fluxo, filtra mais, mas diminui o fluxo para as partes mais altas do motor, isso pode dar uma deficiência de lubrificação na parte mais alta do motor, então isso não é bom, vocês entendem? Então, muito cuidado, e ele disse isso, muito cuidado na hora de fazer essas adaptações, porque o filtro de papel, dependendo da camada, quantas camadas tem, pode prejudicar sua moto na lubrificação das partes mais altas do motor, então não façam adaptações sem ter a certeza de que o mecânico ele tem essa minúcia, essa preocupação de abrir o filtro, de olhar que o André, rei da scooter, tem, então por enquanto, quem tem os Ondes 350e vai ficar dois anos na concessionária, nas revisões, em garantia, mas também a gente vai ter dois anos para poder entender se, é, tem coisas adaptadas, mas de forma adequada, será que a gente vai ter pastilha de freio da Potenza, que é uma marca excelente, pastilha de freio sinterizada da Potenza, espero que sim, até agora não tem da Quimco, esse é meu problema, meu problema é esse, não tem da Quimco, e aí? Mas também a Quimco está há dois anos morta no Brasil, pode ser por isso também, a própria Potenza, os representantes viram assim, rapaz, não vende essa bosta, não vamos trazer não, pode ser, tá? E aí, quando vem o filtro, o Rei da Scooter, que eu aconselho vocês a acompanharem, vão lá no Instagram, tá? Rei da Scooter, underline, acho que é SP, mas está aqui na descrição, tem aqui o Instagram deles, tá? Tem todos os contatos do Rei da Scooter, está aqui na descrição. Vão lá, acompanhem lá no Instagram, e no meu Instagram também, tudo que eles postam lá, vai estar no meu Instagram. e o André, ele vai estar pesquisando isso, para trazer, tá? Qual é o filtro de óleo aí que vai dar para colocar nas Onts 350 aí? Então, ele vai estar, e eu vou estar acompanhando, eu sou patrocinado por uma oficina especializada de scooters, então eu estou mais tranquilo por isso, por isso que eu não vou sair correndo pelas montanhas, ah, vou vender, ah, vou vender, mas eu confesso que isso ficou plantado na minha mente, será que essa moto, ela vai, eu vou ficar preso as Onts, a JTZ, o resto da existência com essa moto, eu não queria isso não, então eu estou um pouco cabreiro, eu não gosto de ficar na mão de montadora, sabe, eu quero ter opção, e que a Sim tem, a Dafra, a Yamaha tem, a Honda tem, e esse é o ponto, por isso que eu coloco, a BMW às vezes tem também, não sei quanto a 400X, por isso que eu boto a 400X atrás da Zontys 350, então, isso quer dizer uma não recomendação da Zontys 350 de forma alguma, a moto é recomendável, super recomendável, inclusive ela é melhor de todas, tem 4kg de torque e 39 cavalos, é um absurdo, é linda, confortável, e, cara, a moto é espetacular, tem tudo, mas isso não quer dizer que ela é melhor, a gente tem que ver o conjunto do custo-benefício, então, quando a gente vê o conjunto do custo-benefício, qual é a mais manca? É a X-Max, isso quer dizer o que para a cidade? Ela é ótima, para a rodovia ela não é melhor do que as outras, mas ela não é ruim, então ela está no topo da cadeia porque ela entrega custo-benefício, manutenção mais barata, tem peça, não dá problema, não dá condensação de água no farol que a minha está dando, tem pós-venda, a minha não tem, a JTZ não tem pós-venda, é ó, uma bosta, o pós-venda da JTZ, a Yamaha tem tudo isso, a gente pode fazer todas as críticas à Yamaha, mas em relação à X-Max, zero problema, aí temos a Dafra, temos todos os problemas com a Dafra, mas ainda assim é uma montadora que vende a Citicon há pelo menos 10 anos, são 10, são desde 2016, são 8 anos, mas eu acho que são 10, e está aí, esse mesmo motor da Citicon está na Cruisin 300, é um motor durável, confiável, as motos são duráveis, confiáveis, dá sim, está lá, tem o rei da escuta que é especialista nisso, e o André sabe pela avessa essas motos, e ele só elogia, ele ontem na live mostrou uma Maxi 400 com 185 mil quilômetros, de um cliente, estava lá, 185 mil quilômetros, ele disse que já pegou uma com mais de 300, sem abrir o bico, então, por essas e outras, eu ainda estou observando, eu comprei a 350E total, sabendo que eu sou boi de piranha, comprei para fazer conteúdo, não comprei, dizendo, vai ser uma moto que eu vou ficar há muito tempo, não, eu comprei para fazer conteúdo, e se eu entendesse que não é uma moto para ficar, eu ia vender, eu falei isso aqui para vocês, mas até o momento, a moto está me atendendo, eu estou feliz, estou satisfeito, mas essas coisas, eu estou compartilhando com vocês, e faz parte do conteúdo que eu estou fazendo sobre ela, pensem nisso, tudo isso que eu estou passando, são sensações de proprietário, faz parte do conteúdo de eu ter a moto, e não somente eu estar em cima da moto falando dela, então faz parte isso aqui também, eu comprei a moto para passar para vocês o meu feedback, e o meu feedback é, estou encafifado, será que daqui a dois anos eu vou ter disponibilidade de peças para poder adaptar? Adaptar não, para fazer, não ter que ficar preso à concessionária, será que eu vou ter pastilha de freio da Potenza, sinterizada? Não sei, será que eu vou ter filtro de óleo de alguma outra marca, que eu não tenha que ficar preso ao filtro de óleo original Zontes, que é caro? Não sei, será que eu vou ter vela? Vela provavelmente sim, ah, mas o Tio Chico tem a bateria, pelo amor de Deus gente, está certo, a bateria é uma bateria cara, quantas vezes eu vou trocar essa bateria? É uma bateria de longa vida, tem gente que tem Big Bike que compra essa bateria para se livrar de bateria convencional, então isso aí, ponto pacífico para quem compra uma moto dessa sabe do custo, mas essas outras coisas eu não quero ficar preso ao JTZ, então esse é um ponto de reflexão e que eu vou compartilhando com vocês no decorrer da minha permanência com a 350E, então primeira colocação X-Max, eu sei que essa resenha é longa, o professor fez uma pergunta, mas eu gosto muito de dar esse feedback para vocês, porque eu estou com a moto, eu sou proprietário de uma 350E e esse é o meu papel, falar o que eu penso de acordo com a minha experiência e não falar de acordo com o que o patrocinador quer, que eu não sou pautado pelos meus patrocinadores, eles me dão total liberdade, mas ainda assim eu recomendo, gente, é moto boa, mas a X-Max em primeiro lugar, Cruisin 300 agora com controle de tração em segundo, disparado, depois muito atrás, a 350E, que ainda está capengando, muito capenga, e a BMW 400X, que capenga pelo preço, a moto não é ruim, mas capenga pelo preço, a BMW sempre querendo botar valor agregado e filtrar os seus clientes, ao invés de botar a moto para brigar, porque merece, é uma moto boa, mas dane-se a BMW, nesse ponto. Beijo, professor. Hoje acordei, com vontade de me lascar com a nova dívida desse mês, depois do fumo me topou, uma copagem, só de Megazord, Titanic, que eu daí, tem a pegou, descila, abraça, skinicom, de troca a ponta que quiser, para quem é sensível, tem também, comentou, o choque controlável, precisa de um problema, para fazer viver, se você está inquieto, achando que não dá para aguentar, as organizações de pôr vida, o personal é essa, no que precisa ter, o corpo é de pôr vida, o pessoal é pra você, se hoje quando acordou, do nada, ela parece barata, ouça o fufu, pra depois rever, se o fufu passe não funcionar, contigo as organizações de pôr vida, personal pra aliviar você, não existe modo cara, quem não tem a você, antes de cair, nessa conversa barata, hoje o corpo até indito absurdo, pra entender de vez, agora só depende da sua vontade, ou tamanho, pra conseguir chegar de vez, para quem é sensível, tem também, comentou, o choque controlável, precisa de um problema, para fazer viver, se você tá inquieto, achando que não dá pra aguentar, as organizações de pôr vida, o personal é o que precisa ter, o corpo até indito absurdo, é pra você, não existe modo, a oportunidade, ela parece barata, ouça o fufu, pra depois rever, se o fufu passe não funcionar, contigo as organizações, se é pôr vida, personal pra aliviar você, o corpo até indito absurdo, é pra você, o Yoshiko não acordou do nada, ela parece barata, ouça o fufu, pra depois rever, se o fufu passe não funcionar, contigo as organizações, se é pôr vida, personal pra aliviar você, não existe modo, cara, quem não tenha você, antes de cair, nessa conversa barata, ouça o corpo até indito absurdo, pra entender de vez, agora só depende, da sua vontade, pra conseguir enxergar de vez, não existe modo, cara, quem não tenha você, antes de cair, nessa conversa barata, ouça o combatente, do absurdo, pra entender de vez, agora só depende, da sua vontade, o tamanho, pra conseguir enxergar de vez, a de vez,